Dá um sorriso banguela, dá um sorriso banguela pra mamãe, dá um sorriso banguela sem dente pra mamãe Dá um sorriso sem dente pra mamãe, dá um sorriso sem dente pra mamãe, dá um sorriso sem dente Dá um sorriso sem dente pra mamãe, vê, dá Dá um sorriso sem dente, dá Dá um sorriso banguelo, dá um sorriso banguelo, dá um sorriso banguelo, dá um sorriso banguelo Dá um sorriso banguelo para mim ver, dá um sorriso banguelo, dá um sorriso banguelo, dá um sorriso banguelo Dá um sorriso banguelo, 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 dá um sorriso banguel E aí